Música Fechado desvio contra o espalmo goleiro Vinícius A defesaça com a ponta do dedo Grande oportunidade da batida para o gol A defesaça do Vinícius Patrick de Paula para chutar de fora da área Pegou o Vinícius Uma pancada do volante do Palmeiras Mandou a pomba Vinícius Com o pé canhoto bateu para o canto Goleiro Vinícius Encaixa firme ali Cruzamento na manha Lá em cima o Vinícius pegou não largou mais Arrumou bateu Vinícius Mandou direto colocada Nenhum problema para o goleiro Vinícius Atirou Defendeu Vinícius Eu escantei o cobrado Vinícius foi lá em cima e pegou Subiu a cobrança na área Subiu o Vinícius Subiu o Vinícius Saiu o goleirão Vinícius Subiu bem o Vinícius tirou a bola da cabeça do Aníbal Subiu o Vinícius Subiu o Vinícius Subiu Promo Cubiu o Vinícius ика O que é isso?